O MSTC já não fazia mais parte da FLM, porque, dada os nossos projetos, já não nos cabia mais lá, né? Mas eu tenho um respeito muito grande pelo Manuel, então fui lá, olha, Manuel, eu tô com desejo, eu conversei com Zaratim, conversei com Donato, e eu vou aceitar o desafio, porque pra mim é um desafio, eu vou aceitar a me candidatar a vereadora de São Paulo, tá? Não tô aqui dizendo que eu tô quebrando alianças, não tô aqui dizendo que eu vim concorrer com você, sendo o seu desejo de se tornar, né, também vereador. Estamos juntos há quase 30 anos, né, mas agora é hora de você caminhar pra lá e eu caminhar pra cá, e a gente continua, a gente se divide para somar. Então, pra aqueles que acham que teve algum problema com o Manuel Neurio, nenhum, ele imediatamente, ele diz pra mim, aceita, é a sua hora, tá? Quero dizer que nós vários casos, que nós passamos aqui no Cambridge, quando a lei fala de ir pra Brasília, se nós não tivéssemos lá alguém que a gente convivesse, que tivesse dentro do Congresso, né, federal, pra estar lá, fazendo articulação com ministérios, com os ministros responsáveis pelas construções, nós não teríamos o Cambridge. Então, é muito importante, gente, a gente ter essas relações políticas. Quero te agradecer, Zaratini, pelo todo apoio, tá? Todo apoio, não só com os nossos projetos, mas também pessoal, né? Quero te agradecer e dizer que você sempre esteve junto em todas as conquistas que o MSTC teve, tá? 97, 98, o ano 2000, quando aqui também estava pra ser despejado, você também foi responsável por levar pra União os problemas que nós tínhamos aqui, né? Que esse prédio era da União, né? Quando nós voltamos, fomos despejados por várias vezes daqui, você estava junto na luta, né? Quando nós fomos reivindicar o Cambridge, nas várias posições que nós precisávamos de um intermediário em Brasília, você estava conosco. Então, gente, é muito importante. Hoje, Zaratini é candidato a vice-prefeito da cidade de São Paulo. E eu sou candidata a vereadora da cidade de São Paulo. Quero dizer a vocês aqui que eu vim pedir votos. Se todas as revoluções que a gente fez dentro do movimento Moradia, como conselheira de Habitação, como conselheira de Políticas Públicas para Mulheres, como conselheira da Quadra Gestora 37 e 38, como conselheira de Desenvolvimento Urbano, como conselheira de Habitação Estadual, nós fizemos, imagina eu, dentro da vereança, dentro da Câmara Municipal. Essa candidatura não é para meu ego. Eu represento um projeto de 140 comunidades espalhadas em todas essas cidades de São Paulo. Eu tenho um desafio, que é um desafio de trabalhar dentro da Câmara Municipal, no coletivo, para todos. A minha candidatura não é minha, é nossa. É com vocês que eu quero construir essa candidatura. E quero aqui dizer agora a ti, dizer a vocês, que não adianta também a gente não eleger um prefeito. Nós temos que pensar, a gente tem que ter um prefeito, porque todas as vezes que nós lutamos e tivemos algum respaldo, foi quando a gente tinha governantes progressistas de esquerda do Partido Trabalhador. E não será diferente, não será diferente. Nós estamos vendo as mazelas que nós estamos passando. Desemprego, fome, porque se não fosse o pacto solidário entre nós, governo nenhum, esse governo que está aí brigando para quem tem posse de vacina, não se importando com 160 mil mortos. Nós já estamos a 5 milhões de brasileiros infectados. É uma vergonha para o mundo. Enquanto isso, Bolsonaro e Dória estão disputando quem faz mais vacina. Mas não é para nós essas vacinas, gente. Eles podem brigar, que eles vão para o Albert Einstein, para o Ciro de Banês. A gente mal, mal, SUS, porque o maior golpe que Bolsonaro queria dar agora era acabar com o SUS. 3 e 3 e 3 e 5! Valeu, vereadora! Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Obrigado aí pelo convite, Carmen, para a gente vir hoje nessa Assembleia do MSTC, que foi uma maravilha aqui, porque permitiu que todo mundo relembrasse todo o trabalho que foi feito. Não é só o trabalho da obra, não. O trabalho de mobilização, de organização, de esforço coletivo que foi feito por todos vocês. Por todos vocês. E os resultados vão saindo. Isso é a coisa mais importante que a gente tem no trabalho coletivo e a gente ver o resultado do nosso esforço pronto e a gente poder usufruir disso. Então, eu quero falar com vocês. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, como diz o povo, pelo adiantado da hora. Mas eu não posso deixar dizer o seguinte. Eu sou candidato a vice-prefeito na chapa do Gilmar Tato, que é o 13, o PT. Nós fizemos um programa do que a gente pretende fazer nos próximos quatro anos. E esse programa foi com base no quê? No governo que nós tivemos com a Luísa Erundina, depois no governo que nós tivemos com a Marta, depois no governo que nós tivemos com a Haddad, e na experiência de milhares e milhares de pessoas, como vocês, que estão espalhadas por essa cidade, que trabalham na área da saúde, da educação, da moradia, de mil experiências. E esse projeto, o que a gente pretende? Por exemplo, na área da habitação. Vocês, teve uma companheira que relatou aqui o dia que foi ocupado o prédio do Cambridge. Nós queremos fazer, todos esses prédios que estão aí, abandonados no centro, nós vamos fazer o IPTU progressivo. Aumentar o valor do IPTU a cada ano, para que a prefeitura, se o dono desse imóvel não colocar ele para funcionar, nós vamos pegar esse prédio para a prefeitura. E vamos fazer a moradia popular. Fora aqueles que já estão devendo muito mais do que o seu valor, que já tem muitos. Então, nós vamos fazer o IPTU progressivo, nós vamos fazer a moradia no centro, nós vamos fazer 40 mil moradias nessa cidade, com autogestão, como vocês estão fazendo, e, em muitos lugares, com pequenas empreiteiras. Por que tem que ser feito grandes conjuntos habitacionais com grandes empreiteiras? Nós podemos fazer, nem tem terreno mais para isso em São Paulo, mas tem pequenos terrenos, onde a gente pode fazer cinco casas, um prédio, certo? Pequenas obras, onde a gente vai construir 40 mil casas populares. Porque hoje, rapidamente aqui dizendo, acabou Minha Casa Minha Vida. Acabou. Não existe mais. O governo do estado acabou com o CDHU. Não tem mais. E a própria prefeitura não acabou com a Coab, mas, na prática, não tem nenhum projeto de moradia popular das pessoas que ganham renda familiar de até três salários mínimos, que dá R$ 3.300. Então, nós queremos fazer isso. Nós precisamos fazer um grande programa de saúde, gente, para atender milhões de pessoas que estão na fila. Gente que está esperando exame de laboratório, gente que está esperando consulta, gente que está esperando uma cirurgia. Nós precisamos acabar com essa fila na saúde. Para isso, precisa contratar médico, enfermeiro, um monte de gente. E nós vamos fazer isso. E a terceira coisa mais importante é a questão do desemprego. São Paulo tem dois milhões de desempregados. Não dá para uma cidade viver dessa forma. Porque isso significa o quê? Que quem está trabalhando, trabalha para si e para mais todos da família que estão desempregados. Nós precisamos fazer com que as pessoas possam ter emprego, possam trabalhar. E isso a prefeitura pode não resolver tudo. Porque isso é um problema do governo federal. Mas pode ajudar de que forma? Não só criando frentes de trabalho, que nós vamos criar para trabalhar em pequenas obras da cidade. Mas a prefeitura, ela tem milhares de contratos. Ela gasta bilhões comprando vários produtos. Desde o uniforme das crianças, que hoje é comprado da China. Vocês sabem que o uniforme das crianças não é feito no Brasil, é feito na China. Por que nós não podemos fazer com costureiras aqui de São Paulo? O uniforme dos hospitais, o uniforme do pessoal da limpeza urbana. Nós não podemos fazer aqui a comida das crianças, está aqui o pessoal da cozinha. Por que nós não podemos fazer em cada escola uma comida feita na própria escola, ou nas cantinas, nos restaurantes ali próximos, gerando emprego no próprio bairro? Então, tem várias formas da prefeitura fazer com que gere emprego. Por exemplo, nós temos a coleta urbana de lixo. O lixo é jogado tudo junto lá. Lixo orgânico, lixo que poderia ser reciclado. Por que nós não podemos contratar centenas ou milhares de catadores para trabalharem de forma digna, uniformizados, para coletar papelão, alumínio, plástico, e fazer a transformação disso na reciclagem, certo? E gerar emprego, em vez de dar para a Interpa, dar para essas empresas multinacionais que fazem a coleta do lixo em São Paulo. Vamos dar o dinheiro diretamente para o trabalhador. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E nós vamos fazer para melhorar a vida do povo de São Paulo. Então, o projeto nosso, do Gilmar Tato, meu, é esse, gente. É esse projeto. Nós queremos dar um grande avanço na cidade de São Paulo. Agora, esse avanço, também a gente vai precisar, chegando lá, de que a gente aprove novas leis. Hoje em dia, rico em São Paulo não paga imposto. Quem paga imposto é o pobre, que paga nos produtos e a classe média. Hoje, um camarada que tem uma casa aí num bairro de classe média de um milhão de reais, que não é difícil achar uma casa de um milhão de reais, ele paga o mesmo imposto que o Safra, que tem uma casa de mais de 100 milhões de reais no Murumbi, ele paga o mesmo valor de imposto, a mesma alíquota. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos cobrar dos que têm muito, cobrar menos de quem tem médio, e não cobrar de quem tem nada. Essa é a justiça social. E nós queremos fazer isso. Mas para fazer isso, precisamos mudar as leis. E é por isso que nós precisamos ter na Câmara Municipal, não é um grupo de vereadores como qualquer outro. Nós precisamos ter gente combativa na Câmara Municipal. Nós precisamos ter gente que sabe de que lado está. porque na hora do vamos ver, na hora do pega pra capar, lá na Câmara, que tem aqueles 55 vereadores, é pressão de todo lado, gente. O poder econômico está lá dentro. Vai atuar. Vai tentar fazer com que os vereadores mudem de posição para o lado dos ricos. Mesmo aqueles que se elegeram falando em defesa dos pobres. São muitos. Todos na campanha eleitoral falam em defesa dos pobres. Mas na hora de votar lá, a coisa é diferente. Então não precisamos ter gente de luta. Gente que se esforçou no dia a dia, na guerra do dia a dia. E é por isso que eu falei para a Carmen, e ela relatou aqui, você tem que ser candidata. Porque nós vamos precisar de você na Câmara Municipal. Que é uma pessoa que vai chegar lá, e eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não vou precisar falar, chamar a Carmen lá e pedir, Carmen, vota o nosso projeto. Porque ela vai ter lado, que é o lado do povo. E vai estar do lado, junto com nós do governo, para fazer as mudanças que São Paulo precisa. Então, Carmen, você é uma esperança. Para o PT, de renovação, de reafirmação do nosso partido, que nós queremos que o PT seja um partido cada vez mais combativo. Não é que deixou de ser, não. Mas nós queremos mais. Nós não queremos pouca combatividade, nós precisamos de muito. Porque é tanta injustiça nesse país, é tanta sacanagem com o povo, como fez esse Bolsonaro, que se elegeu com aquele discursinho vagabundo, e agora usa toda a força do governo, para fazer reforma trabalhista, para acabar com o direito trabalhista, para acabar com a previdência social, para privatizar o sistema de saúde, gente. Esse cara é uma vergonha para o Brasil. E é uma vergonha para o povo. E deveria ser uma vergonha para quem votou nele também. Deveria ser uma grande vergonha. Porque quem votou nele, votou errado. E seria bom fazer uma reflexão. Daqui para frente, eu vou votar melhor. Eu vou pensar melhor em quem eu vou votar. Então, gente, nós estamos numa eleição que tem um grande problema nessa eleição. Daqui a quatro dias. É uma eleição fria. Vocês estão vendo que não tem uma campanha quente na rua. Está muito fria. As pessoas não estão refletindo bem em quem elas vão votar. Então, nós vamos ter que fazer, nós, todos nós, eu faço isso, já estou fazendo isso há mais de um mês, há 45 dias praticamente, nós precisamos entrar em campo na campanha. São quatro dias que eu vou dizer para vocês, a gente faz um monte de pesquisa. a maioria do povo não decidiu em quem vai votar. Para prefeito. Para vereador, então, nem se fala. Então, o que nós precisamos agora? Entrar em campo. Ir para a campanha, ir para a luta. Cada um de vocês aqui, eu estou vendo aqui o panfletinho da carne, tem que levar um pouquinho desse panfleto, tem que distribuir para a família, para os amigos, no ônibus, na rua, onde for. Certo? A gente tem que ganhar voto nesses quatro dias. A gente tem que pedir o voto das pessoas. E não está difícil. Porque, como eu disse, as pessoas não decidiram. Então, o nosso esforço agora tem que ser gigante. Tem que ser gigante. A companheira que falou aqui da ocupação, que ficou, não sei quantos dias lá, limpando o prédio, é mais ou menos isso. porque se a gente não conseguir virar o jogo agora, nós vamos ficar mais quatro anos lutando sem ter o governo do nosso lado. Vocês imaginam isso? Vamos continuar lutando. Vamos continuar batalhando. Tenho certeza que vamos continuar conquistando. Mas se a gente tiver o governo, nós vamos poder fazer muito mais do que a gente faz sem o governo. Então, é importantíssimo. Gente, pegar esse cartãozinho aqui, fazer, se não tiver, fazer uma fotografia aqui no celular e mandar no WhatsApp para todo mundo. Sabe? Para todo mundo ter e falar, meu amigo, passa para outros. Nós temos que fazer uma corrente do bem. Certo? Então, eu queria pedir a vocês, certo? Por tudo isso que a gente, a gente está cansado aqui, eu sei, todo mundo trabalha, todo mundo está esgotado, mas são quatro dias só. Hoje é quarta, né? Quinta, sexta, sábado e o próprio domingo. Mas nós temos que trabalhar, na verdade, muito nesses três dias. Certo? Sábado à noite, o povo vai estar falando, pô, quem eu vou votar? Muita gente ainda. Quem eu vou votar? E nós não queremos que o cara passe na rua e pegue um papelzinho do chão. Nós queremos que ele receba de vocês, certo? Bota na carteira, bota na bolsa, junto do título e leva no dia para votar e fazer a colinha e apertar o número certo, 13 e 300. Tá bom? Tá bem. Boa, muita luta. Não vamos vacilar. Não vamos vacilar. Cada um aqui, por favor, utiliza bem esses três dias. Porque cada minuto, cada pessoa que a gente conversa, que a gente olha no olho e pede o voto, não é nenhuma vergonha pedir o voto. Eu já pedi tanto que eu sou sem vergonha de pedir o voto. Mas pode pedir que não dói nada e que ajuda muito o nosso futuro. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite a vocês. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.